A gente está muito feliz desse retorno às aulas, estávamos todos nos preparando para retomar após o carnaval e aconteceram vários incidentes na cidade da tragédia das chuvas e estávamos ansiosos para retomar e acolher os nossos alunos que alguns deles, inclusive, que moram na região da Itatinga, também tiveram algumas perdas E foi muito bom receber nossos alunos de volta, a gente pôde trabalhar com eles, roda de conversa, conversar sobre os sentimentos, a tristeza, a alegria Nós preparamos a escola para receber os nossos alunos nesse momento tão difícil que passou na nossa cidade E aí, como que eles iriam voltar? Para a minha surpresa, eles voltaram ansiosos, mas tranquilos Não teve muita criança chorando por conta de ter cortado essa rotina, que a gente já estava construindo essa rotina escolar que é difícil para os pequenos Demorou muito para eu vir, porque eu já estava de férias Eu estava com tanta qualidade do meu amiguinho, da minha professora E vim cá, o pai do céu aventou e o seu trabalho bateu E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto